Começa hoje mais uma etapa de saques do FGTS. Vamos ao Rio de Janeiro saber mais informações com o repórter Marcelo Castilho. Essa é mais uma etapa da liberação do FGTS e vai injetar na economia 1 bilhão e 800 milhões de reais. O saque de 500 reais é para trabalhadores que não tem conta na Caixa. As agências do banco vão funcionar duas horas a mais hoje, na segunda e na terça-feira. E vão abrir amanhã, sábado também, das 9 da manhã às 3 da tarde. Saques de até 100 reais poderão ser feitos nas casas lotéricas. Importante, o trabalhador deve levar documentos de identidade com foto. Para saber o calendário completo de pagamentos e obter outras informações, basta acessar o site caixa.gov.br. Lembramos ainda que ontem a Caixa e o Banco do Brasil começaram o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP para os beneficiários nascidos em outubro e também para os servidores públicos com final de inscrição 03. Os trabalhadores nascidos até dezembro recebem o PIS ainda este ano. E quem nasceu entre janeiro e junho só terá o abono disponível no ano que vem. Os servidores públicos com o final de inscrição do PASEP de 0 a 4 também vão receber este ano. E os pagamentos para inscrições com finais entre 5 e 9 serão feitos em 2020.